O ano era 2008, um momento crucial na história financeira global. Em meio à crise econômica que abalou o mundo, um evento misterioso estava prestes a ocorrer. Algo que mudaria a maneira como pensamos sobre dinheiro e finanças. Esse evento foi a criação do Bitcoin, a primeira moeda digital mundial. O Bitcoin, uma criptomoeda digital descentralizada e de código aberto, surgiu do nada, ou melhor, das sombras. Seu criador ou criadores, conhecido pelo pseudônimo japonês Satoshi Nakamoto, manteve sua identidade em sigilo absoluto. Até hoje, ninguém sabe quem é, deixando um enigma que persiste desde a criação da moeda. Sua carteira possui mais de um milhão de bitcoins e nunca foi movimentada. Nakamoto encerrou sua participação em meados de 2010. Antes de seu desaparecimento, ele manteve-se ativo no fórum Bitcoin Talk, fundado por ele, com informações técnicas e modificações da rede bitcoin. Algumas pessoas o descreveram como um ditador, pois ele foi o responsável por criar a maior parte do protocolo e raramente aceitava contribuições de outras pessoas. Em abril de 2011, Nakamoto informou a um desenvolvedor do bitcoin que iria partir para novas coisas. Após muita investigação, alguns indivíduos foram cogitados como suspeitos de serem Satoshi Nakamoto, entre eles. Gavin Anderson tornou-se uma figura de destaque na comunidade do bitcoin após ser nomeado por Satoshi Nakamoto como principal desenvolvedor do projeto bitcoin em 2010. Ele trabalhou ativamente no desenvolvimento e na promoção do bitcoin, colaborando na manutenção do código fonte e liderando a equipe de desenvolvedores do bitcoin core, o sistema que permite a mineração. Dorian Satoshi Nakamoto Em 2014, um jornalista da revista Newsweek, alegou que Dorian Nakamoto, um engenheiro aposentado, era o criador do bitcoin. No entanto, essa alegação foi amplamente desacreditada e Nakamoto negou ter qualquer envolvimento com o bitcoin. Apesar de ter sido um erro, seu rosto virou um ícone. Tanta foi a repercussão na época que, ao pesquisarmos no Google, é seu rosto que aparece. Craig Witt, um empresário australiano, afirmou publicamente ser Satoshi Nakamoto em 2016. Ele forneceu algumas provas técnicas, mas alegações e provas adicionais apresentadas por Witt foram amplamente contestadas pela comunidade criptográfica. E por especialistas em criptografia. A maioria das pessoas não acredita que ele seja o verdadeiro Satoshi Nakamoto. Nick Sobo é um renomado criptógrafo e é conhecido por seu trabalho anterior no desenvolvimento de conceitos semelhantes ao bitcoin, como o Bitgold. Alguns o consideram um dos candidatos mais prováveis devido à sua profunda compreensão da criptografia e sistemas de dinheiro digital. Hal Finney, um pioneiro na criptografia e um dos primeiros entusiastas do bitcoin, também foi considerado por algumas pessoas como um possível candidato, pois ele foi o primeiro a receber uma transação de bitcoins do próprio Satoshi Nakamoto. Em outubro de 2008, Satoshi Nakamoto publicou um white paper intitulado A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Este documento descreveu a tecnologia por trás do bitcoin, introduzindo o conceito de blockchain, uma rede descentralizada que permite a criação e transferência de uma nova forma de moeda digital, ou banco de dados distribuídos na rede, nós, de bloco em bloco, e não é controlada por uma única entidade central, como um banco ou governo. A blockchain tem uma ampla gama de aplicações, além das criptomoedas. Ela é usada em cadeias de suprimento, votação eletrônica, registros de propriedade, gerenciamento de ativos digitais, saúde, identidade digital e muito mais. A tecnologia continua a evoluir e encontrar novas maneiras de resolver problemas em diversas indústrias, oferecendo maior segurança, eficiência e transparência em processos que dependem de registros e transações. Até o momento, o plano original do bitcoin estabelece que a recompensa de mineração, que é a quantidade de novos bitcoins concedidos aos mineradores a cada novo bloco adicionado à blockchain, diminuirá pela metade a cada quatro anos. Esse evento é conhecido como Raven. O último Raven ocorreu em maio de 2020, reduzindo a recompensa de mineração de 12,5 para 6,25 bitcoins por bloco. O próximo Raven está programado para acontecer aproximadamente a cada quatro anos, e o último está previsto para ocorrer por volta do ano 2140. Após esse ponto, não haverá mais novos bitcoins sendo criados através da mineração, e os mineradores serão reencompensados apenas pelas taxas de transação. Ao longo de sua história, o bitcoin gerou uma série de curiosidades e mistérios, desde a tentativa de desvendar a identidade de Satoshi Nakamoto, a forma como foi feito o primeiro pagamento com bitcoin, e até o mistério das bitcoins perdidas, de contas esquecidas ou chaves privadas perdidas. A mineração inicial O primeiro bloco da blockchain do bitcoin, conhecido como bloco Gênesis, foi minerado em 3 de janeiro de 2009. Foi aí que o bitcoin nasceu. Satoshi Nakamoto extraiu os primeiros bitcoins, criando um precedente para a mineração de novas moedas na rede. A primeira transação Em 22 de maio de 2010, aconteceu a primeira transação real com bitcoin. Um programador da Flórida, chamado Laszlo Haniex, comprou duas pizzas por 10 mil bitcoins, estabelecendo um valor inicial para a moeda digital. Esses 10 mil bitcoins agora valem cerca de 168 milhões de dólares, os bitcoins perdidos. Em 2013, James Howells, um britânico, jogou fora um disco rígido contendo 7.500 bitcoins. Esses bitcoins estão agora enterrados em um aterro sanitário no país de Gales e estimados em dezenas de milhões de dólares. Howells tentou, sem sucesso, obter permissão para cavar o aterro em busca do disco rígido. Outras pessoas perderam o acesso a seus bitcoins porque esqueceram senhas de carteiras digitais. As carteiras geralmente são protegidas por senhas criptografadas e, se você esquecer a senha, não pode acessar os bitcoins. Isso aconteceu com inúmeras pessoas, resultando na perda de quantias significativas. Outros perderam seus bitcoins devido a falhas em equipamentos ou mau armazenamento dos dados. O bitcoin é mais do que apenas uma moeda digital. É uma revolução que desafia as noções convencionais de dinheiro, confiança e propriedade. Sua criação, impulsionada por um desejo de independência financeira e descentralização, continua a moldar o futuro das finanças globais. Enquanto o mistério em torno de Satoshi Nakamoto persiste, o legado do bitcoin como pioneiro das criptomoedas permanece inabalável, abrindo as portas para o mundo de possibilidades no campo das finanças digitais. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever em nosso canal para nos dar o seu apoio. Como sugestão, eu vou deixar o vídeo sobre a família Wallenberg, uma das mais ricas e poderosas do mundo, e que controlam um império industrial e financeiro. Fiquem com Deus e obrigada por assistir!